A gente, desde que acordou, sentiu aquele cheiro de pizza podre no ar. A rede social está falando muito sobre isso também. O deputado Dermilson Chagas, que é um dos deputados da oposição, é um dos poucos que a gente ainda tem orgulho de ver como representantes da população, está conosco aqui para comentar isso. A deputada Alessandra Campelo eleita com nove votos presidente da Comissão Especial que irá analisar o processo do impeachment do governador e do vice Carlos Almeida. O relator, que também é uma função importante dentro de um processo de impeachment, de uma CPI, enfim, é nada mais nada menos que o deputado Doutor Gomes, aquele que não sabe nem falar quando usa o microfone. Você já viu, né? Sabe quem é, né? Pois é, esse aí foi eleito também. E foi eleito por quem? Pelos aliados do governador do estado do Amazonas, que tem ampla maioria. Bem, é sobre isso que a gente conversa agora com o deputado de oposição Dermilson Chagas, que ele é do Podemos. Deputado Dermilson, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Patrick, bom dia a todos os ouvintes da rádio. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para dar esclarecimento e informações do nosso mandato. Processo de impeachment, com essa formação que tem a presidente Alessandra, aliada do governador, defensora ferrenha. Doutor Gomes, aliado do governador na relatoria, defensor ferrenho. Podemos dizer que esse processo será arquivado? Eu acredito que em uma semana, né? Não vai dar tempo nem para o povo sentir que houve uma comissão de análise de impeachment do governador. Não tenha dúvida, não se surpreenda. O governo trabalhou para isso, distribuindo cargos, fez vários acordos com vários deputados e, com certeza, isso não demora. É o que o governo quer, para tentar dormir com pouco remédio. Porque ele deve estar tomando os dois, três comprimidos para dormir. Porque no dia anterior nós soubemos que houve até despacho num condomínio fechado. Despacho? Despacho. Rezando, batendo tambor, fazendo oração. Negócio assim que chega aos nossos ouvidos, né? Que é o estarrecedor, né? Uma casa de quatro milhões de reais, num condomínio fechado, perto do Igarapé. É meio complicado, né? Mas essa é a realidade. Triste, vergonhosa. Em nome daquelas pessoas que morreram, em nome daquelas crianças que se foram, nós estamos vendo um Estado aparelhado para poder impedir uma investigação. Se não for o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, nós não podemos fazer muita coisa nesse processo. Infelizmente, nossa parte, função como deputado de legislar, investigar, estamos fazendo. E aí está o preço que a sociedade está pagando. Corrupção na educação, corrupção na saúde, um processo de impeachment, oito pedidos de impeachment, mas duas CPIs e, com certeza, algumas outras ainda podem ser abertas, essas CPIs, porque existe corrupção no governo do Estado do calcanhar o cabelo. Deputado Dermilson, o deputado estadual Fausto Júnior colocou o nome dele à disposição para ser relator. Não conseguiu. A disputa foi um pouco até acirrada, mas ele não conseguiu. E ele disse que vai continuar do mesmo jeito, ou seja, que ele vai manter a linha que ele tem mantido. O que nós temos é um governador que venceu, o clamor da população, que clamava por isso, essas denúncias que o senhor acabou de colocar. Mas eu pergunto, a oposição, e o senhor é membro da oposição, já se deu por vencida? Não, não, pode ser alguma. O governo ganhou uma batalha, não ganhou a guerra. E a oposição é persistente, perseverante, determinada. Aqui não tem negócio. Aqui nós não fazemos acordo, aqui não tem nomeação para... Nenhum deputado de oposição tem hospital particular gerenciado por parente. Nenhum. Então, hoje aqui, até hospitais, tem parlamentar que nomeou do cachorro ao diretor. Então, isso o Ministério Público deveria investigar, porque do jeito que está, meu amigo, a população vai morrer, não é padecer, é morte. Vão morrer muitas pessoas, porque nós vamos continuar perseverantes. Nós não saímos derrotados. Imagine você que em 2019 era eu e o deputado Wilke como oposição. Hoje já temos uma conta maior, um número maior. O Fausto que se declarou oposição, um deputado Pérez que se declarou oposição. Tem ali o Sinésio como independente, tem o deputado Serafim também como independente. Então, nós temos aqui 4 com 3, 7. Então, isso é uma vitória muito grande. Então, nós não estamos derrotados. Isso faz parte do processo. Nós vamos continuar denunciando. Ontem, anteontem, denunciei o João Lúcio. Falei do alto custo, do preço do ar-condicionado. Ontem estive lá. Inclusive, um aparato do Estado que parecia mais seguranças do que pessoas para prestar informações. Mas proibiram os senhores de entrar, não? Não, eu não ligo para isso, não. Eu entro, entendeu? É a minha prerrogativa. Secretário é nomeado para fazer a sua gestão. Então, eu sou o representante da sociedade. Quer dizer que é cheiro de segurança, de polícia, incluído? Não, segurança não. Dos secretários, subsecretários, dinheiro, dinheiro civil, disso, daquilo. Para justificar o preço dos ar-condicionados. Eu falei, secretário, um ar-condicionado de 12 mil BTU saindo por 5 mil reais com instalação. É absurdo. Ah, não, porque tem fio, vai 4 fio, 4 fio. Não justifica, meu amigo. Não justifica. O preço do ar-condicionado está superior no mercado 1.200. O preço que está pela Senfra é 3 mil. Não justifica. É mais que o dobro. Mais que o dobro. Aí vem a instalação separada, que 650 mil para 240 ar-condicionados, dividindo por, independente do tamanho de BTUs, dá 2.500 cada um. Então, isso é um absurdo. A tubulação não é tão cara como é. Eu estive lá, olhando a tubulação, fui ver, vou voltar. Isso eles podem ter certeza. Mas não agende dessa vez com eles, né? Não, eu não agendei. Eu falei na Assembleia para dar o recado para o governo, que eu não sou uma pessoa de falar e virar as costas. Não faço isso, né? Eu fui e cumpri com a minha função. O deputado Sinésio também esteve lá. Eu sou contra esse superfaturamento. Conheci uma ala que ele disse que aquilo já corresponde a 20%. Fiz a denúncia ao Ministério Público Tribunal de Contas, fiz a denúncia ao Ministério Público do Estado também, pedindo investigação sobre isso. Deputado Dermilson, hoje tem uma visita lá no Francisca Mendes. O senhor vai participar da Comissão da Saúde, da CPI da Saúde? Não, os meninos já estão lá. Acabei de falar com o deputado Wilk, já estão no Francisca. E lá a situação é triste demais. Imagine você que tem uma fila de pessoas para fazer cirurgias e não tem insumos, não tem OPMs, que são órteses, próteses e materiais especiais. O Francisca está sem pagamento de vários profissionais. Isso depois que o governo assumiu. Depois que o governo assumiu. Conversei com alguns médicos lá e não está tendo cirurgia. O governo, infelizmente, maqueia. O Secom, todo dia tem denúncia na internet, todo dia tem alguém denunciando a gente pelo WhatsApp. Então, o Francisca Mendes é um problema crônico que o governo não está conseguindo resolver e não quer resolver. A realidade é essa. Eu não sei o que ele está... Olha só, a Papaz não era médica. Inaugurou, junto com o governo, o Hospital Newtonins, com aqueles respiradores que são ventiladores. Ela não conseguiu orientar o governo dizendo que aquilo estava errado. O secretário agora é engenheiro civil de saneamento. No mínimo, eu vou esperar o quê? Como assessoria. O que os caras estão fazendo agora é reforma. Reforma começou no João Lúcio, vai começar a reforma, se é onde? Vai começar a dar pane em tal lugar? É só esperar. Estou cantando a pedra. Para gastar 3 bilhões de reais e mais um pouquinho, porque o Estado está arrecadando demais. E esse valor todo, 3 bilhões, vai ajudar a saúde? Não, não vai ajudar. Não vai ajudar porque o governo do Estado está fatiado em grupos políticos, em grupos econômicos, onde estão canibalizando o dinheiro público do povo do Amazonas. Não vai resolver. Não esperem do governo que tem como assessor uma pessoa que não é médico. Conhece o quê de saúde pública? Me diga qual é o projeto que esse pessoal apresentou até agora na saúde. Não tem, Patrick. Não vai ter. O projeto é arrancar dinheiro do Estado. Entendeu? Mamar na tenta do Estado. Não espere solução nenhuma. Qual o projeto na educação? Não se tem. Quando começar a aparecer vários outros assuntos, vai vir muitas denúncias. Quando você está vendo na saúde aí, não espere solução. Não tem um projeto, um programa para a saúde. O que tem é pensar o amanhã. Como é que a gente vai fazer? Tem um dinheiro sobrando aqui. Então, e eu vou até fazer uma consulta técnica, porque muito desse dinheiro, o cara diz que é do Covid, que é dinheiro do BIRD e usa o dinheiro do Estado para depois repor o dinheiro do BIRD e o dinheiro do Federal. Quer dizer, tudo isso, os caras fazem. A luz do dia, de portas abertas, descaradamente. Então, o Amazonas precisa tomar um rumo, porque do jeito que está, não vai melhorar nunca. Deputado, essa semana, o deputado Álvaro Campelo decidiu pular desse barco do governador, saindo da vice-liderança e dizendo agora ser um deputado da ala independente. Como é que você observou isso? Olha, eu espero que não aconteça com ele, que aconteça comigo. Eu fui expulso do PP por encomenda, para pedir do governador e do vice. Eu não aceitei essa imposição, até porque o partido se elegeu apoiando um governador que tinha vice-governadora, candidata, na outra chapa. E nunca me fizeram, nunca fizeram uma reunião para me chamar. Então, espero que o Álvaro não seja punido por isso, porque outras... vai ser cobrado. Não tenha dúvida que o Álvaro vai ser cobrado. Mas ele fez a coisa certa. Viu que esse é um barco que as pessoas estão correndo, saindo do porão, indo para o Convés, já atravessando de um lado para o outro para saber qual é a parte mais próxima da margem, para poder pular em qualquer momento. Porque quando existem outras situações que só se sustentam momentaneamente, logo, logo, o pessoal está pulando, está encontrando a margem do rio mais próxima. Ou seja, mas devem abandonar esse barco. Não tenho dúvida. Está aí o governo. Eu não quero fazer parte de um governo que matou várias crianças cardiopatas. Várias pessoas da Covid morreram. Profissionais de saúde morreram por causa de equipamento e proteção individual. Providências das cirurgias, isso também não foi tomado. Inclusive, o governo agora está fazendo uma coisa que eu encontrei no site do governo, próprio dizendo o seguinte, que ele está contratando um hospital em São Paulo para fazer consulta por videoconferência. Em São Paulo, em Manaus, não tem médico, não? Em Manaus, não tem médico? Sabe, aquilo que o doutor, acho que foi o doutor presidente do sindicato, falou que o ano passado, mais de 500 profissionais foram embora por falta de pagamento, é isso aí que o governo está fazendo, gerando emprego lá fora. Comprou o fardamento escolar lá fora. O governo tudo faz com quem é lá de fora. Parece que é mais fácil fazer as coisas com as pessoas lá de fora do que aqui. Então, é para você ver como é que é o comportamento. Então, vem muita coisa. Aí não podemos esperar nada não, Patrick. E eu gostaria só que o senhor nos dissesse como é que o senhor interpretou também nessa eleição, tanto da Alessandra Campelo quanto do doutor Gomes, que quem votou nele estava naquela lista dos 5% encontrada pela Polícia Federal. Como é que o senhor vê tudo isso? Deveriam ter se julgado impedidos? Eles têm que se julgar impedidos. Mas não se julgaram. Mas nesse momento não existe moralidade, não existe ética, não existe, sabe, limpar minha imagem, não existe nada disso. O governo está nesse barco porque foi pego essa lista lá na compensa, lá com o governador. No gabinete dele. No gabinete dele. Entendeu? Então, não existe isso. Então, a sociedade está vendo quem votou. Votou em pessoas que não têm escrúpulos, que não têm moralidade, que não têm ética, que não se importa se uma pessoa morre hoje no Francisca Mendes ou amanhã no João Lúcio ou no 28 de agosto. Então, é isso. Então, dormir tranquilo deve ser só com o Lexotan, né? Para dormir. Porque consciência mesmo fica difícil. Deputado Estadual de Oposição, Dermilson Chagas, muito obrigado pela fala do senhor transparente, tranquila. A gente o agradece pela presença aqui, inclusive fisicamente, mantendo o protocolo da distância, enfim. E obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Patrick. Eu agradeço o espaço. Sei que a gente está aqui para contribuir, para emprestar à sociedade. Agora, peço à sociedade que acompanhe. Porque se não tem saúde no Estado, a sociedade tem que acompanhar. Se não tem segurança, a sociedade tem que saber por que não tem segurança. Entendeu? Então, se está faltando as coisas... Felizmente, o Estado arrecadou muito a custa do povo amazonense, que foi com o ICMS da energia, que está tirando o couro do povo amazonense. E o governo trata a Manaus da energia de uma forma que, cobrando na geração de energia. E, para a Eneva, ele cobra a energia lá em Roraima, que vai gerar imposto para lá. Então, são dois pesos e quatro medidas para lá e dois para cá. Mais uma vez, obrigado, deputado. Eu que agradeço. Fique com Deus e até a próxima. Um abraço também à sua assessoria, que ajudou a viabilizar isso também. Tinta-os agora.